MENACHEAL MENACHEAL É bom? Parece um frango Eu nunca comi Já fui lá tantas vezes Gosto não Pois é Mas lá tem de tudo Gente, fantástico, tá bom? Churrascaria Farro Pilha Grill Onde o Hudson vai hoje Acompanhado da Adriana Ferreira Que também é convidada a nós Vamos lá, Adriana Mas você que vai pagar, hein, Hudson Luiz Minardi O garoto Carlos trouxe gás ao Atlético O Levir precisa olhar com carinho Para os garotos da base São eles que irão salvar o time E o Lumière Santos Realmente o departamento médico Precisa esclarecer a torcida O motivo de tantas lesões Até mesmo para acabar com as especulações E disse e me disse Pois é, futebol é assim, gente Tem que ter essas coisas A torcida cobra Nós na imprensa cobramos, né? O clube lá fica fechado É confusão danada Mas no final da conta Salva-se todo mundo Alguém quer fechar com alguma notícia extra Do Atlético, alguma novidade? Não, é só salientar O que o telespectador falou do Carlos É um jogador que entrou Que não sentiu o peso da camisa Participou de lances de gol É um jogador aí que Se você procurasse um reforço Às vezes não daria tão certo, né? Ainda é cedo para falar Mas eu estou colocando fé nesse garoto E o Eduardo está tendo o seu contrato renovado Com o Atlético Bom jogador, Eduardo Vai deve ficar no Atlético Mais cinco anos O Atlético está se resguardando E está certo Por exemplo, no caso do Carlos Tem uma multa recisória já Colocada no contrato dele Que se algum clube quiser levá-lo Lá por debaixo dos panos Só pagar uma multinha de 30 milhões de reais 10 milhões de euros Que foi o mesmo valor Oferecido agora recentemente Pelo jogador do Cruzeiro Everton Ribeiro Everton Ribeiro O Cruzeiro nem quis conversa Muito bem Fala em Cruzeiro Nem quis conversa A torcida do Cruzeiro Quer conversa conosco A respeito do Cruzeiro Então solta a vinheta aí Olha, dificilmente Acontece evidentemente Dificilmente você vê um clube Se segurar por duas temporadas Porque 80% dos seus jogadores Acho que no Cruzeiro 80% ficaram lá Sim, manteve uma boa parte da base Isso já é um ganho enorme E o treinador também E o treinador também Coisa rara no futebol Brasileiro Mundial não Mundial tem jogador O treinador fica 20 anos 10 anos No Brasil Conforme dizia o nosso querido Tenho saudades dele aqui no programa O Willi Gonzer A curtura do futebol brasileiro É assim Perdeu 3, 4 Tchau É verdade E mesmo que não perca Você não viu lá o Oswaldo Oliveira Lá no Santos? É, inclusive Hoje ele deu uma entrevista Falando sobre a queda dele Política Pura e simplesmente política Estava bem no time Estava bem Mas não estava aproveitando O Leandro Damião O Leandro Damião O maior investimento da história Do Santos Ele foi questionado Por uns diretores E acabou caindo por causa disso Muito bem Então o Cruzeiro Manteve 80% Vamos dizer assim Do elenco Isso é muito importante O Marcelo Manteve o time E ligando tudo isso aí Está esse Cruzeiro vencedor Batendo recordes É a fórmula Que se cobra muito Futebol Que se espera O trabalho a longo prazo O Cruzeiro fez É difícil de segurar Você recebe várias propostas O próprio Júlio Batista A gente viu o jogador Ele tem 81% de chance De ser campeão brasileiro Dos 19 jogos O Cruzeiro precisa vencer 10 Justamente os 10 Que ele tem no Mineirão Mas digamos que ele perca 2 no Mineirão Mas vença 2 fora Não Mas isso também Nós estamos falando Que o Cruzeiro depende dele Isso nós estamos falando Se todos os times ganharem Porque pode haver também A metade dos times perderem E o Cruzeiro não precisar De fazer tanto E o que não acontece É impossível um time Ganhar todos E o próprio Cruzeiro também Não vai ganhar todos Mas esses pontos Que ele tem à frente Vão ajudar Aí duas notícias boas Para o Cruzeirense Em especial para o Marcelo Oliveira Responsável pelo time A volta do Borges Depois de 73 dias parado Está voltando Não é isso Adriana? Adriana que deu essa notícia Com toda a ênfase Gente Adriana O Borges está voltando Pois é né Só para te alegrar Que eu fiz essa notícia Ah tá bom Para te alegrar Beleza E o Marcelo Moreno Foi ontem absolvido O Santos tentou lá Dar uma pancadinha no Cruzeiro Nos tribunais E perdeu também de goleado O Santos E o Marcelo Moreno Está à disposição para jogar No momento Que está vivendo O Cruzeiro espetacular Artilheiro do Campeonato Brasileiro E foi um lance realmente comum Foi um lance de jogo Não havia motivo Para ser absolvido Agora o que é bom também lembrar Que assim como o Atlético Vai ter alguns reforços O Cruzeiro tem os reforços Do Alisson E do Lucas Silva Que estavam na seleção brasileira Para a Olímpica Assim como o Ricardo Goulart E o Everton Ribeiro Que chegam já para o jogo Contra o Bahia Na quinta-feira Às 8 horas No Mineirão Muito bem O Cruzeiro Naturalmente não está escalado ainda Porque eu não sei Qual é a decisão Se o Cruzeiro já tem essa decisão Não sei se vocês já ouviram alguma coisa Já pesquisaram Se os jogadores que estão servindo A seleção brasileira Que vão chegar Parece que eles vão Para a concentração Agora eu acho que contra o Bahia Com todo o respeito E tudo pode acontecer Num jogo desse O Cruzeiro é favoritíssimo Diante do Bahia Mas tem que ser respeitado Tem que ser respeitado O time baiano Mas eu acho que pode Deixar os jogadores Descansarem Para o jogo Final de semana Contra o São Paulo É diferente do Atlético O Atlético tem um elenco Muito enxuto O Cruzeiro tem jogadores Para diversas posições É um pouco precipitado Os atletas cansados Entraram Se estivessem precisando Acho que tudo bem Mas não é o caso do Cruzeiro Eu só abri um parênteses aqui Nós estamos vendo o lance ali E o Samud acabou Se machucando Não foi pela cabeça Ou outra contusão Mas não foi nesse lance Que ele se machucou não Foi no outro lance Foi no outro lance Nesse também ele se machucou Porque ali a entrada Foi criminosa Inclusive agora Ele deve ficar Aproximadamente dois meses Eu acho que esse ano Não joga mais Também não acredito Agora em relação Aos jogadores Da seleção brasileira Vai ser também Como o caso do Tardelli Vai ser conversado com eles Se eles tiverem Se sentirem à vontade O Marcelo vai colocar Para jogar Agora há uma ressalva O Tardelli Tem jogado pela seleção O Everton Ribeiro E o Rafael Goulart Nós não sabemos Como é que vai ser Se eles vão jogar Exatamente E outro reforço Do que o Cruzeiro Também pode ter Para as próximas rodadas É o Bruno Rodrigo Que já voltou a treinar em campo Ele estava só no DM E agora já está em campo Assim como o Dagoberto Que já treinou ontem Juntamente com o Borges E tem condição Então o Cruzeiro Uma coisa é certa Vai muito forte Com o elenco Praticamente todo completo Para pegar um Bahia Que vem desfalcado Já não é um time bom É um time que vem sem Principalmente a dupla de ataque Vem sem Henrique E sem Chiesa O Elton Que é jogador do Cruzeiro Não tem condições de jogo Por força contratual Mas ele vem com o reforço De um velho conhecido A torcida mineira O Alessandro Que jogou pelo América Pelo Atlético Pelo Cruzeiro 32 anos Vai fazer sua estreia Contra o Cruzeiro aqui Ele estava na Ásia Esse não mete medo mais não Ele já fez um gol polêmico Quando ele estava no Atlético Exatamente Ele teve aquela história Do Adilson Que cortou ele dentro do ônibus Sai da polêmica dele Mas eu acho que o Bahia Não mete medo no Cruzeiro O Cida vai com tudo É aquele negócio De ter paciência Porque ele já enfrentou dificuldade Contra times menores De menor expressão Aqui no Mineirão Mas acabou vencendo o jogo Tem que ter paciência Orlando e lembrando Que a última vez Que o Cruzeiro perdeu No Mineirão Foi contra o Bahia Ah é? Verdade Olha só hein Boa informação Contra o Bahia Mas até essa vez Não vai ter perigo não Agora Além do Do Samúdio Além da questão do Samúdio Uma outra questão É o seguinte Parece que o Cruzeiro Vai ter que antecipar um pouco Talvez seja Fosse a intenção do Marcelo Segurar um pouco mais O lateral egídio Mais um descanso Uma recuperação melhor Mas vai ter que colocá-lo no time Eu acho que ele vai com o Ceará Na lateral esquerda Assim como fez com o Fluminense Justamente para não correr esse risco Mas é uma opção Ele ainda não definiu Vamos ver esses treinamentos Até o jogo Contra o Bahia Na quinta-feira Mas eu acredito Que ele deve colocar o Ceará Olha que fase Do Marcelo Moreno Eu não me recordo Nos últimos tempos Até mesmo Quando ele jogava Para o Cruzeiro Se ele tinha uma sequência De gols Como ele está tendo agora É verdade E como o futebol Nos apresenta a surpresa Aquele mesmo Marcelo Moreno Criticado por muitos Inclusive por nós aqui Por mim pelo menos Que era o dinheiro jogado fora E tudo mais Está aí vencendo Mas no futebol é assim Não é dinâmico Um dia você acerta Outro dia você erra E a vida segue A sua normalidade E a sua opinião Qual é? Mande para nós Daqui a pouquinho Desse bloco Você já leu O nosso bloco Adriana Que os apresenta aqui Vai ler mais opiniões De vocês aqui No nosso Jogada de Classe Lembrando que o nosso Programa vai ao ar De 12 às 13 Nesse período eleitoral Depois volta A normalidade Às 13 horas E tem também Todos os dias De segunda a sexta Às 23 e 15 11 e 15 da noite Nós vamos para um rápido intervalo Dentro de dois minutos Saremos de volta Com o último bloco Dos jogados de classe Desta terça-feira Até já meus amigos